Olá, sou o Lucas Morato de Carvalho e junto da minha colega Ana Flávia Bertulli de Milha iremos falar sobre um estudo para redimensionamento do sistema de coleta de fungos metálicos de uma célula de solda para o projeto de conclusão de curso de engenharia mecânica. A motivação do nosso estudo se deu por conta da preocupação com a saúde do operador pela existência de uma quantidade elevada de fungos metálicos na linha e com isso uma redução do rendimento durante sua jornada de trabalho. O não atendimento das NRs é acarretado pela presença dos fungos de solda. O objetivo do nosso projeto é readequar o sistema de captação do sistema de ventilação exaustora com a definição dos seguintes parâmetros. Vazão de captação, definir um novo modelo de captor, alterar ou não o diâmetro da tubulação e a escolha de um filtro com um custo não tão elevado para o novo projeto. Foi realizada a análise do sistema já presente na célula de solda e coletamos alguns dados sobre eles e verificamos algumas irregularidades também. Ele é uma combinação de dois tipos de captor. um deles não é o melhor para o processo, para captar o fumo do processo e a distância entre ele e o ponto de captura é muito grande. Além de que o outro tipo de captura, o modelo de coife, ele não é indicado para processos onde o operador fica no caminho entre a formação do fumo de sódio e o coletor. Então, nós definimos os parâmetros do sistema proposto a partir dos cálculos que é onde a vazão de captura foi obtida para cada tipo de captor. Então, podemos, a partir disso, combinando com os diâmetros referentes aos modelos, nós definimos esse modelo. e o mais próximo de um tamanho comercial e do tamanho que já existe na tubulação do sistema foi o de feno flangeado. Então, nós definimos o tipo de filtro também, que é o filtro de mangas, que além de ter baixo custo, ele pode ser reutilizado e, então, ele traz um pouco mais de economia para a implementação desse sistema. Após as definições do parâmetro do sistema proposto, temos o conjunto final, no qual o captor de abertura flangeada fica em frente ao suporte com as dimensões definidas pelos cálculos. E aí E aí